Caralho, coceira no nariz, ou no ouvido? A galera foi sem querer isso, mano. Juro que foi sem querer. A câmera tava nele? Ah, vai tomando com isso. Não, não quis dar uma de meme aqui. Mano, tem que fazer um corte só disso. Ele falando, ah, não sei o que, caralho, coceira no nariz, mano, e cortou, acabou. Lá, a galera fala que lá a galera é pod, fedia. Eu não senti esse fedor da galera e muito menos da cidade. Eu soava muito Paris, todo mundo falava de Paris, 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 e o que eu tinha de fama é que lá tinha rato pra caralho, a pessoa fedia, e era essa a minha visão de Paris. Ah, mas a gente também não passou pelo, né, a gente não conseguiu, porque, por exemplo, a gente teve essa experiência de agora, que eu concordo com você, mas eu fui pra lá em 2018, que era um outro cenário, que também é específico, que foi depois da final da Copa do Mundo, então a cidade tava depredada. Você foi num dia depois, né? Um dia depois. E aí, mano, tinha uns ratos andando de jetpack lá. E, tipo, lixo pela cidade inteira, mas eu entendo, que é depois da final da Copa e tal, mas realmente lá tem um pouco desse negócio, a cidade é um pouco suja ali, nos lugares, né? A gente foi na torre e tava limpinho. É que, mano, o pessoal não toma muito banho lá mesmo. Eu acho que por ser país de primeiro mundo, eu acho que lá deve ter um pouquinho de sujeira, aí os caras já falam, nossa, lá é uma merda. Eu achei lá muito top. Eu nunca passei muito tempo em Paris, mas o lance do banho é real, mano, mas é que o brasileiro toma banho pra caralho, então é um contraste com qualquer lugar que você for. É, lá trombou um fã nosso lá. Escova dente também, tipo, a gente escova muito dente, muito mais do que em outros lugares. Por isso que eu vi de corintiano lá, foi impressionante. Então, corintiano pra caralho. Trombou um fã lá, ele falou que lá elas gostam dos brasileiros. Que maceta. Que os brasileiros... Elas gostam dos que macetam. Pega bolado, porque ela falou que os brasileiros tomam banho, são cheiros, são mais descolados. E gostam de chupar xereca. É verdade, ele falou isso. Ele falou que os brasileiros gostam de chupar o chambio, o chibiozão. Bé e bom massa. E lá os gringos não chupam, chibiozão. Bé e bom massa. Então, o brasileiro gosta de chupar buceto, então eles têm uma fã de chupador de xereca lá e elas gostam, né? Os famosos predadores de xereca. E aí E aí E aí E aí